Não sou iluminado, eu ilumine-se ao mínimo Consigo se eu persisto, insiste, não assisto TV, eu tive que diversificar Com a vivência modificar, escreva minha lírica Pra quem não sabe, cê é um acumulou, que acumulou Tentou com nós, tu tom me acumulou, é pomolo E eu fiz pras cabeças, não pra escutar Não, não tenta ir, não sou de Oxalá, tão do Salá Parasita, paraquita, parecido esses versos É retrocesso, nem acesso Parasita, paraquita, parecido esses versos É retrocesso, nem acesso Os comédia, eu encabulo, e a estratégia articulo Cédulas caiu, eu calculo, visando o meu louco louco E aquela erva, eu consumo, mano, eu aperto o charuto Eu tô chegando com tudo, ficou na frente, eu derrobo Então pode pá, cheguei pra rimanhã, antes fui pra fora Para a mente clarear, sai da frente, babacar Já mais ausente, sempre presente Que ao zica, no play, clica, mais um passo a frente Tomando a cena de ação, é um mau problema de fato O cão atento eu vou cair, não me contenta o salário Necessidade de vários, resto de gás de um pedaço Capacitados, exaustos, ebra, te deixo o regador Parasita, paraquita, parecido esses versos É retrocesso, nem acesso Parasita, paraquita, parecido esses versos É retrocesso, nem acesso Parasita, paraquita, parecido esses versos É retrocesso, nem acesso Parasita, paraquita Parasita, paraquita, parecido esses versos